Oh, obrigada, Matheus, no top 1 Isso, gente, olha como que o Matheus tá me deixando feliz Vamos contribuir, vamos clicar bastante na tela Que gostoso Vamos lá, Lourens, compartilhando a live Vamos lá Bora animar que cês tão, isso aí Hi Hello, King Isso, obrigada, Matheus, vamos ajudar, people, my friends Vamos lá, me ajudar Hoje faz duas semaninhas que eu tô aqui no aplicativo Hello, Leo, come on to my live Today was two weeks, 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 I'm reading this Obrigada, Matheus, come on, five stars, are you there? Sabe que nós é bandido e não se apaixonado Sabe que nós é bandido e não se apaixonado Boa noite você tem uma amostra que me ama Boa noite você tem uma amostra que me ama Help me, four stars Help me, four stars Goodbye, aqui você tem uma amostra que me ama Lançado que eu sou deuhan e não se apaixonado Come on é greeting it, Half of yesterday Lançado que meals você tem um fraque aá Sobre do conf noon